Aliás, o MP quer se meter em tudo, né? Olha só, eu ia pedir agora pro Vólio Beni fazer umas flexões ali, umas pranchas. Normal. E o Bob também. Ao vivo. Agora eu não vou poder pedir, porque se eu falar assim, faz aí! Ainda que ele não faça, vai querer me processar por assédio, entendeu? Assédio moral. Ah, não, você me brincou. Até me constrangeu. Então não vai precisar fazer. Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal. Notificou o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, por ele ter feito os funcionários pagarem flexões de braço. O episódio ocorreu num evento interno do banco, Atibaia, interior de São Paulo, na última terça-feira. A gente falou sobre isso aqui e mostrou o vídeo pra vocês também. Promotores avaliaram que a situação foi de constrangimento aos diretores e recomendaram a Pedro Guimarães que não submeta mais os colaboradores a coisas desse tipo. O MP se manifestou em cima de uma denúncia apresentada pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. A entidade, aliás, estuda entrar com uma ação judicial coletiva contra a Caixa Econômica Federal. Olha, a data vênia tem de entrar mesmo. É um absurdo. Eu tenho até vergonha de tratar desse assunto. Ovalho. Oi. Se eu, como presidente de um banco estatal, obrigo os funcionários a tomar um Chica Bom, e olha que é bom, né? Mas e se o cara não quer tomar Chica Bom? Tomar Chica Bom tem alguma relação com a atividade dele? Não. Com o cargo dele? Nem que fosse pra comer, vou pegar o traguaria um pudim de leite. Vou dar esse pudim de leite. Sabe aquele pudim de leite de mãe? Não. Também não. Isso é um absurdo. E, claro, faz-se a coisa de acordo com a ideologia deles. Uma ideia, assim, de um banco militarizado. Pedro Guimarães, aquele, que diz que se um dia alguém constranger alguém da família dele, ele tem muita arma, ele vai lá e mete tiro, né? Não. Isso não pode acontecer. Não é coisa de um Estado democrático. Ah, não tem nenhuma importância. Tem. Absoluta importância. Absoluta importância.